Já nos alertava Albert Einstein, viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio, e é a mais pura verdade. Agora imagina comigo, um grupo de amigos que há 13 anos atrás resolveu se reunir para pedalar na noite de Cachoeira do Sul. Nascia assim a Quarta Alada, que agora na noite de ontem completou a edição número 500. Sim, são 500 edições de uma atividade que engloba saúde, equilíbrio, conexão, qualidade de vida e amizade. E o Rafa, que é o coordenador da atividade, explica mais sobre o movimento. A Quarta Alada se iniciou há 13 anos atrás, então nós fomos um grupo de amigos ali que decidimos sair a pedal numa noite de lua cheia, porque não tinha luz na época. Então saímos no pedal noturno e a partir daí foi se criando, o pessoal achou interessante. Quando não era lua cheia nós pedalávamos na zona urbana da cidade e devagarinho foi criada o pedal noturno, pedalada noturna e logo após, em 2010, saiu a Quarta Alada. Primeira edição da Quarta Alada, né? Aqui na Andrade Neves nós tivemos. Então, por aí que começou. Depois da pandemia, principalmente, teve muito mais adesão, né? O pessoal nota, o pessoal percebeu que é quase que fundamental, né? As biciclismo é uma atividade que não tem tanto atrito, né? Como a corrida, como outras atividades e integra, né? Por exemplo, o ciclismo aí faz com que tenhamos mais amigos, pessoal, né? Conheça o interior de Cachoeira, entre outros lugares aí de Cachoeira do Sul. No ano de 2010, um grupo de apaixonados por bicicleta e aficionados pelo pedal, resolveu se reunir para dar início a um projeto que hoje, em 2023, chega na edição número 500. É a Quarta Alada, um passeio de bicicleta pelas ruas e também pelo interior de Cachoeira do Sul, que além de promover esporte, promove também cultura, saúde e qualidade de vida. E é esse passeio de número 500 que a gente veio acompanhar e mostra pra vocês a partir de agora. Vem comigo! E a Quarta Alada comemorativa contou com mais de 50 participantes e percorreu as ruas centrais da cidade, passando pela rotatória das cinco esquinas, descendo a rua Júlio de Castilhos e Saldanha Marinho e finalizando o pedal no pórtico de entrada da cidade, às margens da BR-153 Norte. No ponto turístico, os ciclistas confraternizaram o memorável feito histórico e o seu fanor, que foi um dos fundadores do movimento, explica mais sobre a paixão que a Quarta Alada envolve nos participantes. Como eu trabalho sentado, e nós que trabalhamos sentado, nós precisamos exercitar, e a pedalada, além do exercício, é a integração. Eu conheço gente do Brasil inteiro, eu pedalo com a entrada da Universidade Federal de Santa Maria, eu pedalo com professores, com alunos. Eu disse pro Rafael, Rafael, eu crio uma pedalada de 10 quilômetros pra iniciantes. Quem quer começar a pedalar, faz 10 quilômetros. 10 quilômetros é assim, ó. Tu vai lá no Hotel União e volta 10 quilômetros. Então, pra incentivar o pessoal a ir pro pedal. E a Dolly, que integra o grupo, conta que o amor pelas bicicletas começou com alguns passeios e foi sendo aprimorado. Dolly, muito boa noite. Me conta a importância de pedalar, porque pedalar hoje em dia não é só pelo esporte, é saúde, é qualidade de vida, né? É verdade. É um esporte, assim, que eu sempre gostei desde criança de pedalar, né? Mas eu não tinha o hábito, depois de adulta, de praticar. E eu vendo, assim, o pessoal aqui da Ciclo Bike, mesmo desses grupos da Quarta Alada, e tudo me motivou bastante a entrar nesse esporte, né? Eu, nessa Quarta Alada, nas quartas-feiras, eu normalmente não consigo vir. Tem o Bike Tour e todos os eventos que a Ciclo patrocina, e outros grupos também. A gente tenta sempre estar participando e pedalando sempre que dá. Bom, pessoal, agora o passeio vai começar e já está todo mundo pronto. Está na hora de percorrer as ruas de Cachoeira do Sul e vocês vão acompanhar tudo com a gente. É a edição número 500 da... Quarta Alada! Pelo caminho, momentos de diversão, amizade e parceria. É assim a Quarta Alada, uma verdadeira celebração de amigos e esporte. Uma mistura de qualidade de vida, saúde e pedal. O passeio foi mais curto que o habitual, até mesmo pela questão comemorativa. Mas nem por isso perdeu a empolgação dos participantes. Estou muito grato pela presença de todo mundo aí, tá? Ao longo desses 13 anos de pedal, 500 pedaladas, cada ponto de Cachoeira do Sul que a gente pedala, eu me lembro de algum de vocês. Então, cada lugarzinho tem uma marca registrada de cada um de vocês, né? Um momento histórico, né? Ah, com certeza, né? Todos fazendo parte. A pedalada é uma coisa que integra, a gente faz amizade. É uma evolução. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? Pegando a manha. Tu vê, eu comecei daquele jeito difícil. Hoje eu já sou capaz de pedalar mais de 100 quilômetros. Então, é maravilhoso. A gente vai se superando. A gente cada vez quer mais, quer mais. E olha, não tem desculpa. Se você gosta das aventuras em duas rodas, saiba que sempre é tempo de participar. E quem é adepto a esse esporte, dá as dicas. A primeira coisa que tem que ter é a atitude. A atitude de vou começar a pedalar, ir até um grupo, iniciar um grupo, começar a pedalar num grupo, conhecer pessoas a partir dali. E a partir desse momento, começa a gostar, a pegar gosto. E aquilo vira uma rotina. Vamos que dá. Sempre é possível. Agora a gente está começando ali, o município de Cachoeira está começando com as rotas de turismo do cicloturismo, né? Inclusive, dia 4 de junho vai ter a primeira cicloturismo dessas rotas. Vai ser a Rota Prosperidade, que vai ter um monte de pontos turísticos da cidade. Vamos falar sobre a história de Cachoeira, um pedal com cultura. Vai ter um almoço que vai ser lá no Cordeiro Santa Carolina também, que é uma coisa de Cachoeira, né? Pra Cachoeira, então venham, venham, porque só tem coisas boas. É muito bom. E o Rafael pediu, e eu não posso deixar de atender, e os demais amigos que pediram, né? Pra fazer um versinho. Pedalo quando tá frio, pedalo quando tem vento, e hoje eu vim participar da Quarta Alada 500. E hoje eu vim participar da Quarta Alada 500. E aí